Fique por dentro dos principais acontecimentos esportivos de Araraquara. Esporte em casa. Esporte em casa. Esporte em casa. Olá a todos, sejam bem-vindos. Esse é o programa Esporte em Casa aqui na Rádio Participativa. Eu sou Celso Luiz Galo. E eu sou Pedro Junqueira. E agora você fica por dentro das notícias do esporte da nossa cidade. Esporte em casa. E uma partida beneficente, muito interessante, correu em Araraquara, na Arena da Fonte Luminosa. Um amistoso entre os Masters da Ferroviária e os Masters do Flamengo. Que terminou com o placar de 4x1 para os cariocas. Os dois times foram formados por atletas que marcaram os anos 80. O time da Ferroviária teve Milton, Edmilson, Mauro Pastor, Marco Antônio, Rosa, Julimar, Gerson, Douglas Onça, Marcão, Wilson Carrasco, Claudinho, Divino, Reis, Peronha, Marinho Rã, Hermínio, Miltinho, Pio, Edu Rosa, Carlos Henrique, Anderson e Dama. Um show de craques. O Flamengo trouxe para Araraquara os ex-jogadores César, Rondinelli, Jorginho, Colli, Marquinho, Andrade, Renato Carioca, Adilho, André Gomes, Pia, Júlio César, Esquerdinha, Edson Boaro, Edson, Delacir e Carlos Henrique. A entrada do jogo foi um quilo de alimentos. Os alimentos arrecadados foram doados ao Fundo Social de Solidariedade. E eu conversei por telefone com o Douglas Onça, grande atleta da Ferroviária no final dos anos 70 e no começo dos anos 80. Ele que participou da campanha memorável da Taça de Ouro de 83 e é um dos maiores artilheiros da equipe. Eu comecei perguntando para ele como foi a experiência de voltar aos gramados para esse jogo festivo e de rever amigos da Ferroviária. Bate uma saudade da época de jogador, Douglas? Para nós foi muito gostoso ter retornado em Araraquara, feito um jogo em que vários amigos e alguns jovens torcedores da Ferroviária podem comparecer e ver grandes craques, não só do Flamengo, mas principalmente da Ferroviária, eu creio, porque a Ferroviária está no sangue, está na alma de cada um. Então, para nós foi uma experiência legal, muita alegria no vestiário, muita alegria de reencontrar vários amigos, embora o Márcio da Ferroviária tenha jogado vários jogos aqui pela região toda. Então, é lógico que vai bater sempre essa saudade da época que fomos jogadores e isso vem à tona quando a gente se encontra. Então, aí fica relembrando várias histórias e fica muito gostoso, fica um ambiente festivo, um ambiente de muita paz e harmonia entre a gente. Os jogadores Márcio da Ferroviária pretendem se reunir mais vezes para outros eventos semelhantes? Existe algo conversado nesse sentido? Nós, o time de Márcio, a gente tem se reunido desde 2015 para frente, com mais frequência, né? Porque, logo hoje, a gente já está numa idade que nós podemos trabalhar, terminar o trabalho no fim de semana e se encontrar, né? E acabou dando certo, porque o Hermínio encabeçou a administração do Master e marcando vários jogos aí que a gente tem. Tem uma agenda bem cheia, que eu acho que a gente está rodando pela região aqui, o pessoal está gostando muito da nossa participação. Então, a gente já conversou sobre isso para manter vivo o Master, porque nós temos recebido muito carinho de todos os lugares que a gente vai jogar. Então, espero que a gente faça mais jogos, principalmente aqui em Araraquara, para agradar a torcida da Ferroviária. Douglas, você foi treinador e coordenador do futebol feminino da Ferroviária e participou de títulos importantes nos últimos anos. Neste mês, o clube foi um dos primeiros do Brasil a assinar contrato em carteira de trabalho com suas atletas. Como é que você vê esse crescimento do futebol feminino em Araraquara? No futebol feminino eu fui muito feliz, eu tive uma experiência muito gostosa, muito bacana e espero continuar trabalhando lá um dia. E, assim, acho uma conquista muito importante de ter a sua carteira profissional assinada, porque elas merecem, elas são profissionais, embora no Brasil ainda o futebol feminino é tido como amador, mas é uma conquista que elas conseguiram todos esses anos na batalha e mantendo vivo o futebol feminino, porque é tudo mais difícil no feminino, né? Então, até a própria torcida se acostumar com o futebol feminino foi difícil e hoje o futebol feminino é um sucesso total. Então, elas estão de parabéns, mais do que merecido e a gente passa a um ao futebol feminino tanto quanto o masculino. Parabéns a todas as atletas femininas. Tá aí, obrigado ao grande Douglas Onça pela atenção com o nosso programa e parabéns à organização desse amistoso G Masters. E o que menos vale, né Pedro? É o resultado. O importante mesmo é a festa e ajudar quem mais precisa. Esporte em casa. A segunda etapa dos Jogos Regionais dos Idosos foi encerrada nesse domingo em Bebedouro. Araraquara ficou em sétimo lugar na classificação geral. Ribeirão Preto terminou em primeiro lugar, Sertãozinho em segundo e Franck em terceiro. O destaque por Araraquara foi a equipe da Malha, que conquistou o primeiro lugar no torneio, além da coreografia e do atletismo, que ficaram em terceiro. Inclusive, o destaque do atletismo araraquarense foi a vitória de Maria Cabrini nos 1.200 metros rasos na categoria B. Os jogos foram disputados de quinta-feira passada até domingo. E a fase final dos jogos será entre os dias 4 e 8 de outubro, em Sertãozinho. Pela abertura da segunda fase da Copa Paulista, a Ferroviária venceu o Agua Santa em Diadema por 2 a 0, com gols de Léo Castro e Luiz Henrique. No outro jogo do Grupo 5, o Tabão da Serra venceu o Internacional de Limeira em casa por 2 a 1. A Ferroviária lidera a chave com 3 pontos e um gol a mais de saldo que o vice-líder Taboão. O time de Araraquara volta a jogar na quarta-feira, na Arena da Fonte Luminosa, às 8 da noite, contra o Taboão da Serra. No sábado, o time pega a Inter de Limeira, também em Araraquara, às 5 da tarde. E para fechar o programa, uma passada rápida pela 25ª rodada do Brasileira. No clássico paulista no Morumbi, Petros marcou para o São Paulo e Clayson fez para o Corinthians, placar final de 1 a 1. Resultado ruim para o São Paulo, que jogou melhor, mas não conseguiu a vitória. E segue na zona de rebaixamento em 17º lugar. O Corinthians manteve os 10 pontos de vantagem para o vice-líder, que agora é o Santos. O Peixe venceu o Atlético Paranaense em Santos por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique, e ultrapassou o Grêmio, que perdeu para o Bahia por 1 a 0 em Salvador, e caiu para 3º lugar. Já no Maracanã, o lateral Egídio fez um golaço de fora da área e deu a vitória ao Palmeiras contra o Fluminense. O Verdão é o quarto colocado. Esse foi mais um Esporte em Casa aqui pela Rádio Participativa. Obrigado a todos pela audiência e voltamos na próxima semana, né Pedro? É isso aí Galo, esperamos por vocês na semana que vem com mais notícias do esporte da nossa cidade. Um grande abraço a todos. Esporte em Casa